No domingo passado, nós mostramos o resultado do cruzamento entre equinos e jumentos. Hoje você vai conhecer o funcionamento do Criatório de Jumentos e Moares da Nova Fronteira e ainda o trabalho de reprodução da propriedade. Este é o Criatório da Fazenda Nova Fronteira, um dos melhores da região norte. Aqui estão animais de alto valor e ainda de alta genética, pertencentes às melhores linhagens de equídeos. Trabalhando há mais de 40 anos com a produção de jumentos e moares da raça pega, o proprietário vende para todo o país através de leilões virtuais. O Criatório possui um sistema específico para a reprodução dos animais, que começa com um acasalamento, de acordo com características que são desejadas na progene. Para realizar a cobertura, são quase 30 garanhões. Ao sentir o cheiro das fêmeas, o animal fica eufórico para sair da baia. O jumento é um animal extremamente encrenqueiro. Ele não pode ver outro garanho por perto, que aí começa uma briga que ninguém consegue separar. Aqui na Fazenda Nova Fronteira, existem 22 baias iguais a estas, onde os jumentos ficam dentro, né? Aqui o Armed, na baia dele, olhando aqui pela janela o movimento das fêmeas aqui do lado de fora, né? No caso de ter outro garanhão aqui, então é uma briga inevitável. Ele é dominador. Se ele misturar um com o outro, um jumento com outro jumento, briga até morrer, um matar o outro. Então temos que criar o jumento nas baia, tem os piquetes, solta, toma sol e tal, e faz a cobertura das éguas e das jumentas, cobertura controlada que chama. Ou mesmo inseminado, né? Nós usamos inseminação, coleta o seme do jumento, preferido, para aquelas éguas, e insemina até 10, 12, 15 éguas num dia com uma coleta de um jumento. Os jumentos garanhões são cruzados com éguas quando se deseja produzir mulas ou burros, ou ainda com jumentas para a produção de jumentinhos. Esse tronco auxilia no acasalamento dos animais. Aqui onde nós estamos é um barracão coberto, que a gente usa para várias coisas. Tosar a tropa, fazer toque nas éguas, fazer inseminação, tem um tronco específico, e fazer cobertura de égua ou jumenta. Nós vamos fazer uma simulação agora aqui, do jumento, cobrir na jumenta, para o telespectador entender o mecanismo aqui, como é que funciona. Agora é só esperar para o nascimento. O período de gestação vai variar de acordo com o acasalamento. Nove meses e dez é égua com cavalo, vai parir cavalo. Égua com jumento vai parir o burro e a mula, são 11 meses. E jumenta com jumento vai parir o jumento, a mesma coisa. Aí são 12 meses. O criatório dispõe de maternidade, beçário, creche e ainda banho para os animais. Diferente dos equinos, os jumentinhos são extremamente sensíveis quando novos. É preciso um cuidado especial. Ele é muito... Cria-se bem no lugar árido, em questão de saúde para ele. Para ele ficar um animalzinho sadio, não ter pneumonia. A região mais úmida, como aqui no Acre, chove muito e o jumentinho não pode molhar. É igual criança. É, aqui é um bebê, é um bebezinho. Ele nasce com a biludinha ali, está vendo? O biludinho. E se molha, aquilo ali... Dá, resfria o jumentinho da pneumonia. E a pneumonia vem brava, morre do... Se dá cedo até meio dia, já morreu. Se dá à noite, amanhã é morto. Então, para isso, existem os cuidados que nós temos aqui, que são as baias das jumentas parirem. Elas parem na baia, fica ali separada durante sete dias, depois ela vem para a creche. E aí, ela, ao sétimo dia, ela já cobre de novo. Tanto a jumenta cobre de novo, como a égua cobre com sete dias. Mas a égua é diferente do jumento. O burrinho já é mais forte, não precisa ter creche. A égua pare no pastinho separado lá, mas não precisa fechar em baia, nem nada. Donilo, o senhor me falou que ela cobre aos sete dias, né? Mas não é muito rápido? Não dá tempo dela descansar? O Mara, isso aí, como diz, eu não sou veterinário, eu não sei te falar. Mas os veterinários dizem que não tem problema nenhum. E isso vem de anos e anos e décadas e décadas nesse sistema. E a égua, ou tanto a égua como a jumenta, ela está apta a ser coberta novamente aos sete dias, ao nono, ao sete, nove e onze. Ela está pronta, ovulando, tudo certinho para cobrir, ficar preenha novamente. E ela sendo uma égua bem tratada, uma jumenta bem alimentada, ela fica num estado corporal muito bom. Então a égua e a jumenta, ela vira uma máquina de fazer burro e jumento. Durante o dia, eles ficam no pasto e, quando anoitece, são colocados nas creches. Quando chega o período de desmame, o jumento vai para uma área e é colocado junto com a potrinha, para ir acostumando com a outra espécie. Este processo tem um único objetivo. Fica tratando com ração, sendo escovado, sendo tratado, e a gente coloca uma potrinha, de preferência um pouquinho menor que ele, para ele criar aquela potrinha, para ele acostumar com o cheiro do equino, para que ele, quando atingir a idade de cobertura, ele já acostumou com a égua, com a reguinha, e cobre a égua, para cobrir a égua. E se não fizer isso, a tendência dele é querer cobrir só a jumenta. E a gente compra o jumento, vende o jumentinho, e as pessoas querem cruzar com a égua, para fazer a mula e o burro. Os jumentos cobrem até os 24 anos e vivem aproximadamente 30 anos. Como este, que já passou da idade, porém, continua contribuindo para o aumento do plantel da nova fronteira. Música